O Superior Tribunal de Justiça decidiu que o bloqueio de bens, uma ação civil que não trata de improbidade, não pode se basear na lei de improbidade administrativa. E quem tem os detalhes, mais informações sobre essa decisão é o repórter Caio Baltazar. Boa tarde, Caio. Oi, Erika, boa tarde para você. A ação civil pública foi proposta pelo Ministério Público do Estado do Mato Grosso contra quatro servidores acusados de desviar R$ 1,7 milhão dos cofres públicos. O MP pediu o bloqueio dos bens dos acusados e a condenação por improbidade administrativa. O pedido foi negado pelo Tribunal de Justiça do Estado. Aqui no STJ, o caso foi analisado pelo ministro Napoleão Nunes Maia Filho e também foi rejeitado. Para o ministro, não ficou claro no processo que houve dilapidação patrimonial dos bens e nem improbidade administrativa por parte dos acusados. Por fim, o ministro afirmou que para revisar a questão dos processos, os critérios apresentados do Ministério Público, seria necessário reexaminar as provas apresentadas pelo MP do Estado do Mato Grosso. Só que isso não cabe ao STJ por se tratar de um recurso especial. Eu volto com você. Obrigada, Caio, pelas informações.